Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal FlamigamesTV Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo Aqui trago pra vocês uma huntzinha, meio profitezinha e safe Em elfos de gelo, paladino, pode ser nível baixo, nível 90 mais, 130 é melhor por causa daquela pote lá brilhante Mas a partir do 80, quando já pega aquele pote de vida e mana do paladino, já pode vir aqui Só usar o Firewall, Firebomb se ficar meio tenso a situação Firewall e de um lado pra outro, bem safe Então vocês vão ver aí no vídeo como que é Agradeço bastante ao Junique e ao Cuchillo Que estavam comigo aí no áudio do TS E o Cuchillo que me apresentou a hunt aí Então obrigado demais aí gente E é isso aí meu, espero que vocês gostem do vídeo No vídeo vai estar meio que o acesso também ao local Como que faz, porque eu fui no local não sabia que tinha que fazer acesso Ou não me lembrava que eu tinha feito Ou enfim, mas tá aí o acesso e o vídeo em si E a XP, meu, a XP vai ser bem baixa Vai ser por volta de uns 600k por hora Mas no máximo 700k, assim no máximo Mas o Profit vai ser legal e vai ter grana sim Embuiment nível 2, que eu tava aí Não tinha nível 3 ainda nesse boneco E espero que vocês gostem É isso Um abraço e Aliás, em Boiment nível 2 Um de vida, dois de mana E Um de crítico Todos nível 2 Beleza? Então é isso Espero que vocês gostem Um abraço Fica perto do portal Ali Passando Se entrar E agora EPZ É se você voltar assim Mas não tem bicho nenhum Voltando Vamos lá Vamos Como é isso? Não tem permissão pra entrar no portal Não Tô 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 Afadinha Mano Eu saí até com aquele Aquele papelzinho Lá Tá mal Lidando spoiler Tá dando eco Galera Meu áudio Tá Parece que você tá no estádio De futebol Vazio Vai lá Pode falar Alguma coisa Não Agora não deu eco Sim Fala aí Fala aí Os caras Não tem como você fugir muito do eco também Você tá num lugar sem Não tem nada Nem serviço Tá mo Ai não é Anec Que É Tô 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 Você viu o aranha que correu lá? Aham. É o louco só feitar esse zéu. Morreu, viu? É, morreu. Não chegou nem a entrar. Não chegou nem a entrar. Você vai ver tanto esforço, eu vou morrer numa grécia. Ah, a GS eles não dão, não sei o que. Então, não. Nem as cadeirinhas da GS. Só se ela pôr um barco. Eu acho que tá quente, safado, peraí. Aham. Safada. Não importa, né? Deixa eu colar. 45 minutos de hunt e um cacá de boa. Dessa, tá boa. Tá bom, não. Tá bom. Tchau. 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 Agora só... Pô, também vi de caçar lá naquelas boquinhas de feiriste, só que de dive onde eram. Mas acho que no meu nível ainda não dá aula. Nossa, daí elas batem, velho. Então, cada uma bate até 500, né? Imagina, três me batem na mão. O que aconteceu com o meu fone? Você não sentou em cima? Não. Não, não. I put those heads. Alright, see? Não, não. Agora entendi o X porque o Dan toquei no boss daí. O que eu mostro pra dropar a Golden Boots? Porque sempre quando passa por Edron tem uma Golden Boots à vista. Ah, é o sonho dele, né? Porque dropar Golden Boots é difícil. Mas fácil comprar. O item mais raro que eu dropei até hoje foi aquele colarzinho do... Vamos ver o colar do... Do Malurula. O do Maze. O do Maze e o de proteção fogo e físico. Ah, eu, o mais raro que eu dropei foi o coração de gelo da rainha. Tá bem do meu verão. Nossa, tá chegando esse evento. Que legalzinho. É legal, cara. Pera aí, galera. Microphone muted. É bom fazer uns gols desse Vertuque. Ah, porra. Um dia minha mãe me mata, mano. Claro, mano. Mentindo desse jeito aí, vai te matar mesmo, mano. Que? Mentindo desse jeito aí que você tá fazendo, vai te matar. Não, mano. Pô, ela chegou aqui gritando, falando... Batendo na porta, falando que precisa pegar o brinco. Pô, não é assim, né? Outra hora fala que aqui é papéis de... Outra hora fala que aqui é o brinco. Outra hora que é... Mas você tá jogando no banheiro de novo? É onde dá, né? Fazer o... Esse bêbado ainda me manda pra lugar errado. Agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim, velho. Agora sim, velho. E aí, porra, dá aqui no AOS, esqueletinhos. Do jeito que vocês casam. Mais ou menos uns 700k. E dinheiro? Ah, cara, você sai com... Depende lá, dá pra sair com uns... 100, 150k por hunt. E a hunt demora quanto tempo? Uma hora e meia. É pouco, hein? Um pouco. Não, eu já saí... Já cheguei a ser de lá com 300k. Aí é bom. Aí é bom. É que é o level também. Vê o Roger quanto que ele faz XP e grana. É, ele faz... É uma... Uma que faz uns 800k de XP. E uns 400k de grana. É, mas é isso mesmo, cara. É o level, né? Não, não. Eu tava vendo um vídeo do server. Eu não sei se vocês conhecem. Ele... Maladino e faz vídeo mesmo. É, ele fez um vídeo de Dair Mal Maladino. Cara, o cara saiu de lá com 800k por hora de grana. Quando o Dair Mal era fraco, né? É muito grande. Ele fez três hunts lá. De... Tipo... Somando as três, dando as duas horas e quarenta. Aí, ele saiu de lá com 2.6k de dinheiro. Então, você vai ver que deve ser do ano passado esse vídeo aí. Não sei dizer. Sei dizer. Eu acho que eles são. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho outras palavras. Ai, nossa. Ative muito rápido. É com medo do começo do ano. Há viu? Não, vai ficar com grosso dia cedo. Não, não, as 8 horas do jogo ele fez 5kk, quase 6 Não, dá muita grana, o problema é que eles estão batendo demais Mano, esse viado corre Nada que eu leve 800 não resolva Mano, esse é o corre, mano O que que você fez pra conseguir entrar agora? O que que tava de errado? Ah, eu acho que eu esqueci de falar o... O no... 7k de experiência Mano, 7k de experiência o bicho dá É o porco É o porco O porco tá desenvolvendo a raiz Tem que tomar cuidado pra pegar 2 Mas eu quero 2, dá pra você pegar E eles arrancam o quanto? Ah... Eles não batem muito físico O problema dele é o Wave de gelo Tira quanto? Ah, não sei mano Mas eu fui pro meu paladino aí Pente e pouco E eles não mataram eu não Pode limitar pro cara que morreu 3 vezes, rapaz Não, não é, o de gelo eu nunca morri Tudo bem Dá pra sair até com o Flamer dá pra sair aí Mas é ilurando, né? É Sim Mas aí eu tenho que ter proteção de gelo, né? Sim Mano, no suarço é fácil pegar proteção de gelo Como assim? Como assim? Tá bom pra usar os itens, hein? Pra mágoa tem bastante proteção de gelo Não entendi o que você tem que falar Pra mágoa tem bastante, hein? Tem de proteção de gelo É, senhor Ali no castelinho só vai ter um diferente, que é aquele roxo lá Ali no castelinho só vai ter um diferente, que é aquele roxo lá É só um também É só um também É só um também Você fica Você joga É Uau e não passa Eu tava caçando na Na Furry That portal De trás Tem lá e também Também é bom Ó Acho que você tem que bater na porca Tô ocupado Ai, caralho Eu estou ocupado Já foi dois colar, né? Eu já entendi Já Dois colar do Carizeira Beleza Mas será que você tá conseguindo tirar, velho? Tá Tirando um minuto, um minuto e pouquinho É, então, tá bom Você pagou onze Quando você sair, vou lá Pai oferta no marketing Não, paguei nove É Então, qual oferta no marketing? Sempre vem Qual oferta seis? Porque sempre vem Sai de graça, velho Microphone activated Falei com um dia Tinha um elfo na minha cola E ela quer falar comigo Na moral, velho Ela não entende o jogo Tentei mostrar pra ela Fico irritado, né? Não dá pra dar pausa, assim Tá Só que ela não tem, velho É, então Ela não entende É, então Só sem entrar e não vai cortar, velho Sem vir, é melhor que fico cortar, velho Sem vir, é melhor que fico cortar, velho Todo de boca só aqui, hein? Ninguém Mas e a XC, como tá indo? Quê? E a XC, como tá indo? E a XC, como tá indo? Ah, por enquanto eu matei três, né? Minha mãe me atrapalhou Atrapalhou Não tem como contabilizar direito Mas o lucro é mal lucro e preguiça vai gostar, hein? Mano, paga, né? Paga e sobra Paga e sobra Paga e sobra Paga e sobra Dá e sobra Essa atualização que teve do verão Do verão Foi do... É do verão Não, era do Inverno Que é assim Das Cortes Eu não lembro Todas as pessoas da Cortes foi boas, mano Agora essa última, pelo amor de Deus É do verão É do verão, cara Porque... Não, não Não Tem que fazer parte do verão também Mano Não, é bem curto Mano O bicho dropou 13 Platinum Coins É muito legal Nossa, o que eu não sei É muito legal Ai, caralho Ai, caralho Gostei Aqui, hein, Júlio Obrigado, hein, mano Gostei Aqui, hein, Júlio Obrigado, hein, mano Vai testando o... Vai testando o... A Cia Serpent Vai ser a Serpent Aqui, não sei se dá lucro, não É É É É É É Porque eu uso o Emboiment no meu Elm, tá ligado? Ai, tem que tirar o Elm pra colocar aquela droga lá de... Não É preciso, né Depois você coloca de volta o Elm Lá não afeta em nada, mano Ah, não... Você vai perder os 10 Você vai perder os 10 de vida por... Mas se você for... Se você for de YouTube Não sabia que, mano, que dava pra colocar o... Não Não dá Só... só... só na hora de você entrar, velho Tá vim ficar positivo aqui, já Já Vou lá, então, depois, mano, que eu tenho que fazer testes, tá bom? Fazer testes lá Mano, eu vou abandonar o meu sócio A baladina é mais esquerda Mano, eu vou testar aí com o sócio aí também, mano Não, eu vou testar sim Mas é mais triste com o sócio, né? Porque ele vai puxar o monto Não é tanto não Tá salvo com o meu sócio aí, leva 250 Deve ficar 300 Ô louco, bicho 30k positivo agora É bastante dessas armaduras de gelo, cara A armadura de gelo vale 10k, cara Exato, exato O negócio aqui é dar 1 hora a 2, cara Uma hora de rancho e não posso ter cacau Ô, coisa linda Não é louco, murei 2 O negócio não dá 2, caralho, eu usei 2 Mas você vê que não dá pra você, você entra no portal, velho É, claro, tá longe Pera isso Pera eles se afastar e boa É nóis É nóis Olha só O que eles deixam congelado, né? Não, não Eles não fazem ficar Não dá Não dá É nóis Ele não dá um para mais, né? Não, é que você correr na neve e correr na terra aí é diferente, né? Ah, então foi isso Eu tentei ir dar o maçã, mas não Por enquanto tá quente, só tá vindo, por favor Eu cheguei aí, né? Ô, vocês acham melhor fazer... Du? Aqui? Só assim ou sozinho? Ah... Sozinho Du, beijo, beijo Ah, é por meio só caçar, velho É só assim, velho Ainda caça sozinho e só vai ser assim É essa a vida É... Faladino também Faladino é mais, né, velho E druida e quina é tudo agarradinho É... É com feijão, né, velho É arroz também Eu não, velho Eu caço sozinho Sei Mano, onze platino pra onde que eu ia pegar esse aqui? Esses bichos é muito bom Muito bom Agora que você for nas caveirinhas então, que elas dão vinte e nove, trinta, aí você vai gostar então As caveirinhas? É? É Então são vinte e nove platino, tem algumas que dão mais trinta Você tá falando dos best? Ah, não, as caveirinhas, ah, os elite Ah, tá Vou louco, vou louco Dá tanto platino assim Uff Qual os elmos também? Qual é que trinta capa não? Você tá louco Aqueles elmos de osso Aqueles elmos de osso Sim Ó, caiu dois e tem verde aqui Imagina uma freia de lute aí então Nossa, aí eu me toquei Você veio de praia aqui? De praia não De praia não De praia não O que eu to fazendo aqui é de um lado pra outro no fire É oscar cavalgadadinha né pessoal Tô falando com o NPC Tá marcando o oitavo até lá Oitavo tá marcando oitavo até lá 600k a hora O que leva você tá louco? 1,59 É pouco É pouco Se fizer oitocentos pra você tá feita né Ah, eu gosto de um nível por hora pelo menos aqui desse nível E quanto que é pro seu bolo leva? 1kk Eu acho que 1kk você não vai conseguir fazer aí Ah, pode ser que sim mas Acho que não Meio difícil Agora meio que estabilizou no 600k O problema é single target né Vai lá Galera, já vem aí mano Vai lá Ó, dá pra ir fazer com flechita Ó, dá pra ir fazer com flechita Caralho, diabo O diabo tá boa Ó, dá pra ir só rav approfola Porra né Nada Vou lá É Vou lá Tchau. Eu comecei a entrar no castelo. Vamos cuidar que está bastante aí dentro. Eu gostei de caçar furo, mano. Mas dá pouca experiência. Dá uns oito e seis com a hora lá. Vai, caralho. A gente não consegue fazer muita experiência mesmo nesse level. É complicado. É só se gastar, né? Sim. Eu até vi umas vezes de cult, scarling, ou tipo... Deixa eu me lembrar. Teve uma também de wear criaturas. Mas é tudo com diamond arrow, avalanche. Meio que tancando os bichos. Fechando o box, né? Sim. Para pontos de carga lá, cara. Não dá um lucro de nada, cara. Só prejuízo ali. Vai, Barclays, então. Também. Barclays é legal. Barclays não dá para ir com paladino? Dá. Single, né? Só dá XP também, né? Só dá XP também, né? Só... É mais lá, dá XP? É, não. Mano, eu vou... O Tita, o próximo level. Vamos ver se assim aumenta o XP melhor. Tá 600... Tá 700, quase. Nossa, filho. Dá para o Tita aqui. Nossa, o lixão. Muito bem. Hum... Se for só um, dá um pouco. Mas... Tomando até 20 de botão. Tá usando o colar? Não, não. Ah, não vai usar. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.